Bem-vindo ao canal de estudante do áudio, meu nome é Jorge Esteves, produtor musical, estudante de áudio há 36 anos e a finalidade desse canal é compartilhar a experiência que eu tive e tenho com áudio. E no módulo de hoje do curso do QQ Alkibi BandLab, eu irei falar sobre as mais importantes novidades na nova atualização realizada neste final de setembro, que demonstra que a BandLab está sempre se superando com mudanças radicais, como veremos, tornando o que já era muito bom ainda melhor. Aqui cabe um aviso que com todas essas mudanças vai me obrigar a fazer módulos especiais explicando esses novos processamentos de funcionamento, porque eu sei que vai haver muitas dúvidas. Então não se preocupe que toda semana eu vou postar um vídeo extra para que você possa dominar cada vez mais esta maravilhosa Adal. Então se prepare para partir de agora, juntos, descobrir o que nos espera nas melhorias de nossas edições. Mas antes de iniciar, eu peço a você que deixe o seu like, caso você acha que eu mereça, ouça esse estudo lhe for útil, pois esta é a minha melhor recompensa e demonstra também que eu estou no caminho certo dos estudos aqui no canal. Dito isso, vamos ao tema de hoje. E para agilizar, já estou aqui com o Kiko Alka aberto nesse projeto, para iniciar o nosso tour pelas novas atualizações. E para iniciar, eu vou começar falando sobre um novo procedimento para exportar o áudio, que como sabemos, se você quer exportar um projeto, você quer exportar um áudio, nós vemos até aqui a aba arquivo, vamos até exportar e selecionamos áudio. Veja o que aconteceu. Hoje a coisa está totalmente mudada, para que você possa exportar, está as coisas bem detalhadas, você pode detalhar cada procedimento que você fez lá de hand na Mix, né? Você agora tem formatos variados de saída, pode escolher, novos formatos foram incluídos. Então você vê que detalhadamente você pode agora fazer todo um processo de exportação, realmente exportando dentro do arquivo que você queira, né? Do formato. Aqui foi feito tags, que você pode criar essas tags e ele ficar como padrão para exportação daquele arquivo para aquela pasta. Agora você pode fazer a exportação de trilha inteira da mixagem, como seções de arranjadores, seções de trilha. Você vai ter acesso convenientemente a seleções de trilha sem áudio, ou aquela esteja solada ali no diálogo. Você pode escolher tudo de uma forma muito tranquila, como vocês podem ver. Então vocês tem tudo isso de novidade e de melhoria que realmente está muito bacana. E pode criar, inclusive, presets, né? Aqui em cima para o uso no dia a dia aí de exportação. E uma outra mudança que realmente superou foi com relação à detenção de transiente quando você usa o audio snap. ela foi aprimorada. Eu vou abrir aqui o audio snap. E agora quando você, né? Seleciona uma parte e começa ali a edição. Esses métodos de detenção de transiente do audio está agora muito mais preciso e você vai poder usar isso em uma variedade de materiais de origem. Ou seja, ele vai ter uma detenção bem mais aprimorada para você não ficar procurando ali não. Ele já vai tentar achar realmente ele de forma bem mais filtrada. O que vai evitar de você ficar perdendo ali, trazendo, né? Como você fazia antigamente. Tinha que chegar e ver que, ó, ficou bem em cima realmente. Ele está bem mais aprimorado nessa parte de detenção de transiente. Isso é muito bacana. Eu vou também falar do audio snap futuramente explicando aqui o que houve de mudanças aqui dentro também. Então houve uma grande melhoria, ou posso dizer uma melhoria radical no audio snap. Houve uma grande mudança também na parte de exportar áudio para uma nova track, né? Você até quer mudar aqui, você fez várias modificações e quer passar aquilo definitivo para outra track, às vezes apagar, né? Aquela track principal ou guardar ela. Agora vocês notem que você vindo até em pista aqui, como é o comum, né? Exportar para a pista. Vê que também a janela, como agora ela ficou muito melhor. Forma até do formato, escolhendo, né? O tipos que você quer. Na própria track, que antigamente isso aqui era um grande problema, que eu tenho muitas dúvidas aí de escrito, que fala, poxa, eu queria pegar a track de cima, jogar para baixo em strip mono e não consigo. Vê que agora a coisa ficou bem simples, dividir e essa trilha aqui, por exemplo, que foi escalada, você pode escolher para jogar em cima de uma outra trilha que já existe ou de uma nova pista, ou seja, ficou muito mais simples, porque ficou bem detalhada, você pode exportar de forma bem detalhada, separando aquilo que realmente você necessita nessa nova track, né? Com esse novo áudio ali exportado. Mas as mudanças ainda não param por aqui. Vou cancelar e vamos em frente. Até o dia de hoje, quando você precisava, né? Vim aqui trazer um arquivo MIDI, né? Tu procurava aqui um arquivo MIDI dentro da sua libraria. Então, você ia exportar para cá para uma track, o que que acontecia? Você tinha que pegar arquivo por arquivo e vim arrastando. Isso mudou. Você agora, quando abre aqui a pasta aqui onde estejam os MIDI, você seleciona toda ela e arrasta. E toda ela já vem de uma só vez. Com isso, permite que vários arquivos MIDI sejam arrastados para um projeto simultaneamente, sem nenhum problema. Outra melhoria muito boa também. Outra coisa que você vai notar, que quando você chegar aqui e quiser, né? Definir uma entrada ou saída de áudio, você nota que agora vem definido bem separadamente se você quer a... como você quer as saídas dessa monoclatura. Ou seja, ela foi aprimorada com o nome específico daquela placa que você está ali usando. Beleza? Houve essa mudança também. Agora eu posso falar também das otimizações que foram feitas. E uma coisa que realmente foi de grande ajuda agora é que, ao fazer uma exportação, vai usar muito menos memória e vai ser executada com muito mais rapidez quando você exportar ou importar um áudio. E essa otimização também vai acelerar quando você vai fazer o carregamento de um projeto que contém ali muitos números de trilha que você adicionou. 40, 50, também vai ser muito rápido. Você vai notar isso quando fizer o load de um projeto que você tenha. Se eu for falar das correções também dos bugs, eu nem vou falar que foram tantos e tantas correções que você vai notar isso no dia a dia, né? Já vai ver a diferença. Mas eu, durante novos vídeos, eu vou comentando também, durante aí, como eu falei, que eu vou expor aí vídeos extras. Lá eu vou falar também dessas correções que foram feitas. E, antes de terminar, eu devo deixar uma explicação que eu sei que muitos vão me perguntar. Jorge, como é que eu vou saber que a minha DAO está atualizada para essa versão? E a resposta é muito sim. Basta que você venha até a aba ajuda, chega aqui na aba ajuda, verificar se há alguma atualização. Antes, quando você clica, ele vai falar, você está atualizado. E a versão, como vocês podem ver aqui, é a 27.09.0.141, que foi feita todas essas correções. Beleza? Então, eu vou aproveitar para solicitar a você que, caso você possa, me ajude na manutenção desse canal que tem ajudado a tanta gente, se filiana ou seja membro. Eu agradeço de coração aí a você pela sua presença. Eu vou lhe esperar aqui para os próximos módulos. Um forte abraço e que Deus o abençoe.